Olá meus novos espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial e pessoal vamos para mais um gameplay e o jogo de hoje é o Super Hero League, The Super Hero League como sempre nos vídeos anteriores aí não joguei ainda o jogo, vou jogar aqui em tempo real aqui com vocês para ver se é bom ou não, bom a primeira pressão que eu tive aqui já é negativa né, vamos ver que se trata, capítulo 1 vamos aqui jogar, vamos lá, nível 1 de 40, o que a gente tem que fazer que será, opa, eita, não entendi nada que tem que fazer, que loucura, vamos ver um soltar aqui para ver, vamos lá, vamos continuar Ah beleza, aqui a gente vai ter que jogar a caixa em cima aqui do, não sei se é um inimigo ou o que que é isso aqui, tá parecendo que é inimigo, vamos supor que é inimigo, vamos lá Mr. Bullet, não fira um um refém Genioso, você vai falhar Não fira um, acho que é gênio, não fira um refém, gênio, você vai falhar Então a gente, tá, o de branquinho é o refém, né E agora, como é que a gente vai fazer aqui, pá Ah tá É, conseguimos 3 estrelas aí Beleza Segura o poder de Super X Ele está imune Ele é imune dos seus poderes, Mr. Bullet Ah, então é esse carinha aqui, novo inimigo Ah, então, se ele é imune ao poder, então tem que Matar ele de outro jeito Vamos fazer um teste aqui Ah, é verdade Então vamos lá Essa é uma plataforma que a minha amiga me indicou Continuando Pegou de raspão ali, ainda deu certo, ainda vamos lá Espere um minuto, vamos aprender sobre O Rifle Sniper Eu posso ajudar você com o meu rifle Eu posso ajudar você com o meu rifle Eu posso atirar em qualquer coisa Vamos lá Vamos ver Vamos ver Bom, se bem que, vamos ver Nem vou precisar do rifle por enquanto É bem fácil Bem fácil de jogar por enquanto Explorei a liga Descubra outros heróis E Libere seus incríveis poderes Bom, imagino que aqui a gente vai ter que É, isso mesmo E agora aqui Acho que é só jogar Aqui é uma bomba Ué, não explodiu? Acho que tem... Ah, tem que bater Ah, aqui ganha um... Uma nova arma aqui, né? Vamos ver agora aqui Uma nova missão está disponível Ah, esse aqui foi a primeira, né? Então vamos lá Próximo Agora ficou um pouco difícil aqui, hein? Vamos ver Ah, tem um rifle aqui ainda, né? Vamos ver Usar aqui Vamos lá, mais um Beleza Pegamos esse aqui E jogamos aqui Ficou tudo certo Isso que acho que é só, gente Vamos ver Super Psychic Ah, esse aqui é um Uma skin Tá bom Sei lá pra onde que foi o negócio ali Vamos lá Aqui tem um refém, né? Beleza Beleza Só que tem que cortar a corda Vamos ver Ah Já peguei, ó A noção do negócio Ah, tem até como derrubar também Vamos lá Agora tem dois inimigos Estão aqui Só jogar aqui Beleza Vamos pro próximo Ah, só batendo Por cima E agora E agora Uh, rapaz Matei um refém Vamos ter que repetir Ah, entendi Só pegar aqui O inimigo E não pegar O TNT Isso foi fácil Uma nova missão Está disponível Vamos lá Vamos ver aqui Bem certinho Em cima É, esse vamos ter que repetir Se bem Ah não Não ia Porque ali você não consegue Mexer nele Vamos ver Ixi Agora vai Ixi Tchau, tchau. Mais um. Beleza. Bom, pessoal, então é isso aí. Joguinho aí pra você distrair um pouco. Bem simplesinho, bem fuleirinho. Mas dá pra passar umas horinhas aí. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal para o próximo. Vamos ficando por aqui. Até.